Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou explicar Kingsgold. Kingsgold é um jogo do Stephane Morel, ele é o primeiro jogo dele, foi de 2014 pela Blue Orange of War e que está sendo agora trazido para o Brasil pela Mandala, ok? Kingsgold é um filler, é um jogo para você jogar entre outros jogos, é um jogo rápido, é um jogo para você jogar com gente que não joga, não gosta muito de jogo sabuleiro e é um jogo para você apostar na tua sorte do dados, ok? Para jogar Kingsgold, ele aí é bastante interessante, você vai precisar da caixa dele, porque é o seguinte, você vai pegar, abrindo a caixa dele, você vai fazer o seguinte, isso aqui é o rei e isso aqui é o tesouro pirata, ok? Então você tem que distribuir bem essas duas coisas para você poder jogar o Kingsgold. E aí você vai ter cinco dados. E os dados tem sempre a seguinte distribuição, um lado mostra uma moeda, um lado mostra duas moedas, um lado mostra três moedas, ou seja, 50% do dado tem moeda. Aí você vai ter um canhão, uma caveira e ossos cruzados, ok? E na tua rodada o que você vai fazer é o seguinte, você vai pegar todos os cinco dados e jogá-los, tentando fazer combinações. Após a primeira jogada, você vai poder pegar quaisquer dados que você jogou, exceto se você rolou ossos. Os dados de ossos estão travados e eles não podem ser rerolados, eles vão ficar travados lá. Agora, qualquer outro dado que você tenha rolado, você vai poder pegar e rolar novamente. Uma segunda vez e os dados que você quiser, uma terceira vez. Você não precisa rolar três vezes, mas se você quiser você pode rolar até três vezes, né? Uma, a primeira rolagem, uma rerolagem e outra rerolagem de todos os dados. Inclusive os que você já escolheu. Por exemplo, digamos que essa tenha sido a minha primeira rerolagem, eu posso pegar esses três aqui para rolar novamente. Ah, poxa, agora não gostei. Agora eu quero pegar aquele lá que eu já tinha rolado. Não importa o que você rola, só não pode rerolar ossos cruzados. E no final, o que você vai querer são combinações. E as combinações funcionam da seguinte forma. Sempre que você conseguir um canhão e moedas, você vai receber do tesouro aquela quantidade de moedas. No caso aqui, duas moedas e um canhão, eu recebo duas moedas. Porém, o rei também vai receber do tesouro duas moedas. Agora, se você pegar uma caveira com uma quantidade de moedas qualquer, aí você não vai pegar do tesouro. Você vai roubar de um outro jogador aquela quantidade de moedas. Se o jogador não tiver aquela quantidade de moedas, você rouba tudo o que ele tem. A única coisa que ele não pode é que você tem que usar um dado para cada combinação. Então você não poderia usar, por exemplo, o canhão com três moedas e depois usar as três moedas de volta com a caveira. Então você tem que fazer combos individuais. Cada dado para um único combo. Beleza, são esses os dois únicos combos? Não. Agora, se você pegar e conseguir todos os dados mostrando moedas, e aí não importa a quantidade de moedas, você vai pegar todo o tesouro do rei para você. No início do jogo, o tesouro do rei não é muito convidativo. Mas a partir do momento que alguém vai tirando criões, o tesouro do rei vai começar cada vez a ficar maior. Então cada vez ele fica mais convidativo de você conseguir tirar cinco moedas. Quais que é. E lembrando, cada dado tem 50% de chance de sair uma moeda. Então é uma combinação que não é tão difícil assim de acontecer. Agora, se você conseguiu todos os dados mostrando caveiras, aí você vai poder roubar todo o dinheiro de algum oponente. E se você conseguiu todos os dados mostrando canhões, você vai pegar todo o tesouro e o jogo acaba. E o tesouro que você vai pegar agora não é dividido por rei. Você vai pegar tudo o que tem aqui. Então uma jogada como essa aqui seria muito bom no início, porém já não é tão boa no final do jogo. Vai ter menos peças aqui, menos peças de ouro aqui. Lembrando que todas as cadeiras e todos os canhões juntos são muito mais difíceis porque só vai aparecer uma de cada em cada dado. Agora tem um problema. Se você pegar e forçar demais, e você, por acaso, vier com três ossos, se aparecerem três ossos não pode ser a primeira, a segunda ou a terceira colagem. Se aparecerem três ossos, imediatamente você perde sua vez. E não só isso. Você vai ter que pegar três moedas suas e pagar para o rei. Se você não tiver, você paga tudo o que você tem. Além disso, tem uma outra coisa. Se porventura você pegar e fizer uma jogada na qual você não consiga nada, por exemplo, dois canhões, uma caveira e dois ossos, você jogado não me traz nada. Eu não ganho nada. Se isso acontecer, você também perde três moedas. Você vai ter que pagar elas para o rei, simplesmente por não ter conseguido nada. Então se você não conseguir pegar alguma coisa daqui, pegar o tesouro do rei, ou roubar alguma coisa de algum jogador, você paga três moedas. Todas essas combinações estão mostradas aqui na última página do manual. tem o resuminho delas mostrando o que cada uma faz. E os jogadores vão simplesmente jogar em sequência. O primeiro jogador rola todos os dados até três vezes e faz o que conseguir. Passa os dados para o próximo, o próximo joga, o próximo joga, até que vez dele novamente e assim por diante. E todos os jogadores continuam jogando dessa forma até que a última moeda do tesouro, não do rei, a última moeda do tesouro, sai daqui. Se ela saiu daqui para ser dividida por algum jogador e tiver moedas suficientes, ele vai pegar as dele e vai passá-las para o rei. Se não tiver moedas suficientes para isso, por exemplo, ele deveria pegar três moedas, ou seja, três para ele e três para o rei, digamos que só tenha quatro moedas aqui. O que vai acontecer é que a gente vai pegar essas quatro moedas e dividir entre o rei e ele. Ele não vai pegar as três, ele vai pegar o que ele conseguir dividir com o rei. E se a quantia de moedas for ímpar e não dá para dividir entre os dois, daí o rei fica com a última moeda. Assim que acabarem as moedas daqui, não as do rei, as daqui, as da caixa do tesouro, acaba o jogo. Quem tiver a maior quantidade de moedas, ganha. Se der empate, joga outra partida. A partida é muito rápida. Esse jogo aqui, como eu te falei, é um filler, é um jogo para você pegar e jogar com gente nova, com gente que está entrando no hobby ou entre jogos mais pesados. É uma partida que dura 15 minutos, não dura mais do que isso. A maioria das vezes, inclusive, dura menos do que 15 minutos. Dá para brigar de dois a seis jogadores, embora liberdade dois não é tão bom. O mais legal é quanto mais gente tiver para você poder ir roubando e literalmente distribuindo dinheiro entre os jogadores e poder ir tirar dos jogadores. O jogo na caixa fala oito anos ou mais, só que não dá para jogar com criança menor. Com seis anos, já dá para jogar tranquilamente esse jogo. Então, como eu falei, é um jogo bem interessante, bem rápido, fácil de se ensinar e que serve bem de ponte para o mundo dos jogos de tabuleiro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não deixem de curtir ele e se inscrevam no canal para não perder nenhum vídeo de regras variantes que a gente está postando aqui regularmente. Se tiver qualquer dúvida quanto o Kingsgold, escreve aqui nos comentários do vídeo que eu tento tirar dúvidas para vocês. Um grande abraço e até a próxima. Galera, obrigado por ter assistido o vídeo. Se vocês gostaram dele, não deixem de curtir ele e se inscrevam aqui na página para não perder nenhum dos vídeos que a gente está postando regularmente explicando regras e variantes. Também dêem uma olhada lá na nossa página no Facebook. Um abraço e até a próxima.